Como folha seca ao vento, desci nas mãos do tempo Sem caminho certo eu vou seguindo assim, sozinho Já cansado de te procurar, dá pra perceber em meu olhar Eu não encontro seu gosto, em meio a multidão É só desilusão, preciso te encontrar Olhar em seu olhar, pra você me entregar A minha vida, todo o meu mundo Tô procurando você que com certeza já nasceu pra mim Eu sei que vou te encontrar, por onde for eu vou até o fim Se eu continuo em busca deste amor, pra me fazer feliz Se a solidão do meu peito eu vou tirar, é o que eu sempre quis Te amar e ser feliz Já cansado de te procurar, dá pra perceber em meu olhar Eu não encontro seu gosto, em meio a multidão É só desilusão, preciso te encontrar Olhar em seu olhar, olhar em seu olhar Se eu continuo em busca deste amor, pra me fazer feliz Eu continuo em busca deste amor, pra me fazer feliz E a solidão do meu peito eu vou tirar, é o que eu sempre quis Se amar e ser feliz 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 Obrigado.